Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Fala aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo pra vocês Na revista aqui também no Bloodstrike Mais um vídeo de Bloodstrike Dessa vez aqui vamos trazer essas novas armas que chegaram aqui Que é essa Caçador de Diabo E também tem a outra arminha que é o Terminador, Exterminador, alguma coisa assim São essas armas que chegaram novas do Bloodstrike E vamos aqui, vamos aqui O cara já deu o Frist Blood aqui E vamos pegar essa arminha aqui Que essa arminha é bem OP Porque ela é como se fosse uma dual, tipo uma dual use Só que cada lado do mouse atira com uma arma, entendeu? O lado esquerdo atira com a arma esquerda E o lado direito atira com o lado direito Então se você aguentar as duas, você atira com as duas armas, mano E vamos que vamos, clã Essa daqui é a primeira arma que chegou Que é a Caçador do Diabo Ela é bem OP, cara O dono dela é bem bom E ela também é bem apelona, mano E vamos que vamos Vamos rushando aqui na base dos caras Os caras já estão boladão aqui, mano Já estão bolados aqui Mataram todo o bondo, mano Ó Vamos atirando aqui no primeiro Ah, mano O cara me caga, mano O cara me caga a esse, mano Vamos testar outra arminha aqui Que é essa daqui que chegou, ó Que é a Terminador Cara, Terminador é essa arminha mesmo aqui E ela tem uma mira muito OP Que é essa mirinha aqui que eu não tinha visto ainda no Blood Strike Essa mirazinha meio que Bem da hora, mano E vamos lá, cara Vamos lá, clã Estão puxando aqui Os caras estão bolados aqui Só que meu time está matando tudo, mano Que é louro, mano Meu time está muito bolado, mano Não está deixando nem os caras saem da base, bag Ó, o cara aqui já faleceu Tem mais um aqui Nossa senhora, meu time Ajuda Ô, time Deixa o cara sair da base aí, time Meu time está muito agressivo, mano Ó a mirinha, cara Essa mira aqui não tem pra ninguém, mano Não tem Ah, como assim, mano Como assim, mina A mira me deu um HS bolado Vamos lá, vamos subir aqui Vamos pra cá, pra cima Vamos ficar mirando aqui de cima com essa mira Vamos testar a mira Essa mira de longe Vamos lá, clã Estamos aqui Nossa, estamos em quarto, mano Como assim, clã A gente tem que ficar em ace, mano Tem que apresentar o clã Aparece aí, mano A unha pegou Aparece aí, mina Apareceu também Mano, essa arma Ah, pegaram costa, amado Como é que você deixa pegar costa, mina Essa arma tem um dano muito bom, cara E com essa mira também já ajuda pra caramba Então é uma arminha muito OP, velho Vale a pena você comprar aí Se você for comprar, né E a outra também é muito boa, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá Manda ver Manda ver, manda ver Ademais, ademais Vem quem Nossa, tô errando tudo Morre aí, mina Nossa, não fui eu que matei Dei assistência Só dou assistência, mano Morre aí, mano Ah, deixa eu subir Vamos lá, clã Vamos lá Vamos testar a outra arminha de novo aqui Vamos lá com ela Ó, tem cara ali em cima Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time É pra ganhar, time Eu tô 8 barra 5 Freg de bosta O cara não morre, mano Morre, maldito Maledito Dei assistência Só dou assistência, mano É o dia de dar Hoje é meu dia pra dar assistência, velho Isso é assistência, mano Vamos lá, time Vamos lá, time 50 kills 50 kills, velho Mano, eu vou ser esse ace, cara Eu vou passar esse Nerito aí, mano Na moral, velho Eu vou ficar bolado agora Vamos lá Jogar focado agora, clã Galera, já peço desculpa Pela minha voz, cara Minha voz tá uma bosta Peguei uma gripe Um resfriado acriando, então A minha voz tá muito ruim Pegamos mais uma aqui Vamos ficar em ace, cara Eu foco o ace agora Foco ficar no ace, hein, clã Foco no ace, vamos lá Com as novas arminhas aqui do game Deve ter cara que vindo aqui Eita, carai Eita, cuzão Isso, já foi dois Já foi três Eita, carai, mano Cara, de perto Essa arma não tem pra ninguém, mano Não tem pra ninguém de perto, mano Pode deixar vir Ei, mano, sai daí Você vai morrer, bag Sai daí, mano Você vai morrer, cuzão Sai daí, cuzão Você vai morrer, mano Vem, niggas Vem, niggas A minha primeira Já faleceu Vamos ruxar aqui agora Com a arminha do capeta Mais uma Ah, velho Eu fui dar a cara Faleci E pegamos o ace, clã Esse ace é nosso E vamos que vamos, clã Falta 30 kills pra acabar Eu acho que o vídeo vai ficar Um pouquinho curto Mas é mais pra mostrar Essas arminhas novas que chegou Também tem essa pistola aqui Que é muito OP, cara Essa pistola é muito boa Mas eu não sei se ela é nova Se chegou agora Mas eu creio que já vi ela no jogo E essa pistola é muito boa, mano Olha isso, velho É muito roubada, mano A pistola é muito roubada também E vamos que o Nerito passou de mim, mano Como assim, velho? O Nerito passou de mim Não vai ficar assim, não, velho Corre, velho Vamos, time Vamos, time Não vai ficar assim, não, cara O Nerito não vai passar de mim Se tu barato, velho Vamos lá, time Vamos lá, time Bruxando, time Com a minha voz gripada do... Pegamos mais um aqui Os caras estão parados na base Já desistiram do jogo Não acreditam mais que podem vencer Já pegamos mais um aqui Mas outro aqui Eita, cuzão Cadê? Tô ace agora, moleque Agora passa de mim, Nerito Você quer ser o bichão, Nerito? Passa aí, Nerito Vamos lá, time O cara tá ali Tamo E e Ace ainda Tá tranquilo Tá favorevis Favorevis Cadê os caras? Ai, eu tremero muito a mina Mata, mata, mata Pegamos mais um aqui Morre, maldito Ah, o cara tá piscando, mano Nem a tela, né, clã? Piscando não dá Tá piscando Tá piscando Vamos lá Falta 5 quilos pra acabar 5 quilos Vamos lá, vamos lá Nossa, o Nerito não pode passar de mim, velho Ó, o Nerito tá quase passando de mim Não, Nerito Não, Nerito Passar de mim não, Nerito Como assim, velho? Não é assim não, Nerito Calma aí, time Estão achando que é assim? É Achando que é fácil assim? É, Nerito Não vai ser fácil não, Nerito 25 barra 10 E acabou a partida, clã Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho curto, cara Mas é só pra mostrar essas armas novas Que chegou aqui no game pra vocês A Terminador E a E qual é a outra, cara? Caçador Diabo Alguma coisa assim, velho Caçador do Diabo E eu espero que você curtiu o vídeo Se você gostou, já sabe, cara Deixa aquele seu like no vídeo Que ajuda pra caramba Aquele seu like E também tem o nosso clã aqui, ó O clã dos X2M Se você quiser entrar no nosso clã Só mandar convite aí Que é nóis A gente tá aceitando aí A galera E é isso, galera Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Deixa eu mostrar só pra vocês As arminhas aqui na loja, ó Essa arminha aqui é a nova Caçador Duplo Também chegou Esse terminador Também chegou Essa granadinha aqui A granada bolo São essas armas Uma das armas novas Que chegaram aqui no game Deixa eu ver se tem Pistolinha nova aqui Eu acho que pistolinha não tem nova Só tem essas arminhas mesmo Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu Deixa o seu like É nóis Valeu Falou Fui